Olá pessoal, sexta-feira começando. A passagem do ciclone extratropical deixou muitos estragos no sul do país. E há tendência agora de que o sistema se afaste em direção ao oceano, mas ainda podem ser registradas rajadas de vento de moderada intensidade desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, com ventos que podem chegar aos 75 km por hora, não se descartando o risco para algum transtorno, ou seja, os cuidados ainda devem ser redobrados quanto à queda de árvores e postes. Com o afastamento do ciclone, o destaque volta a ser a onda de frio que derruba as temperaturas pelo centro-sul. Mas o frio mais intenso fica concentrado na região sulista, com temperatura em torno de 0 grau em Bom Jardim da Serra, no estado de Santa Catarina. Além do frio, ainda pode chover na faixa leste da região sul, devido à circulação dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. E essa combinação de umidade e frio intenso podem gerar aí pequenos flocos de neve na Serra Catarinense e também na Serra Gaúcha já nas próximas horas. Enquanto isso, o tempo firme se espalha pelo interior dos três estados da região sul. E a queda de temperatura pode gerar outro fenômeno que preocupa os produtores rurais, que é a geada, que pode atingir áreas produtoras de hortaliças, trigo e milho nesta sexta-feira. Já em partes ali do sudeste e do centro-oeste, a temperatura até cai com esse avanço da massa de ar seco e frio, mas não há riscos para geadas nas áreas mais agrícolas. Em todas essas partes agora mais claras que vemos no mapa, o tempo firme predomina e a temperatura sobe de forma mais gradual. Entre o norte e nordeste, chuvas muito rápidas e sem grandes acumulados podem acontecer devido à combinação entre calor e umidade. Para termos uma ideia sobre a estiagem que se espalha por diferentes regiões do país, vamos destacar quatro cidades no estado de Minas, que não registram uma gota de chuva sequer há vários dias. Estamos falando de Araxá, com 40 dias de estiagem. Ituiutaba, 64. Buritis, a gente já vê ali com 71 dias. E Mocambinho, que já não registra chuva há 80 dias, segundo dados do Sistema de Formação sobre Secas na América do Sul. E olha só agora, voltando a falar de alertas no sul do país, o sábado deve amanhecer bem gelado, viu? Nessas áreas mais escuras que vemos aqui no mapa, são esperadas temperaturas abaixo de 3 graus. Mas a queda de temperatura pode chamar a atenção também em partes do sudeste e até mesmo do centro-oeste ao longo do final de semana. E agora, chegou a sua vez aqui no Agroclima. E vamos conferir quem mandou mensagem pra gente? Olha só, o Aladias Cardoso, ele mora em Paramirim, Bahia, Aladias, na sua cidade. Não deve chover nos próximos dias e o calor, olha só, continua. Máxima hoje, 32 graus e a mínima fica ali na casa dos 17. O José Osmar também mandou mensagem pra gente e quer saber como fica o tempo em João Pinheiro, Minas Gerais. Por aí também não há previsão pra mudanças no tempo nos próximos dias. A expectativa mesmo é de sol, pouca presença de nuvens e grande amplitude térmica, ou seja, friozinho pela manhã e calorão à tarde. Máxima hoje de 29 graus e a mínima ali na casa dos 16. Participe você também das nossas previsões. Mande uma mensagem para o número 67992647810. Ou então comente nos nossos vídeos do YouTube com seu nome completo, além, é claro, do nome da sua cidade. O Agroclima vai ficando por aqui. Até segunda. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti